O mês de dezembro será o melhor mês financeiro da tua vida, e eu vou te revelar o porquê e como isso vai acontecer. Escuta a minha voz, Provérbios 13, 21 diz que a riqueza e os bens do ímpio serão transferidos para a mão do justo. O mês de dezembro será o mês que você vai mais ganhar dinheiro, você vai mais conquistar uma grande bênção financeira sobre a tua vida. Sabe porquê? Escuta o que o profeta vai te entregar, a chave está sendo depositada na tua mão. Coloca o teu nome nos comentários e ativa essa revelação na tua vida. Aproveita e fortalece esse conteúdo, dá uma estrela, um coração, um mimo, um presente e o Senhor te retribuirá. O mês de dezembro será o mês da prosperidade na tua vida, será o mês que você alcançará um recurso financeiro muito alto, muito incrível. O Senhor te visita com uma grande estratégia e eu vejo até o dia 20 de dezembro você conseguindo empreender. Eu vejo você envolvido no digital, eu vejo você conquistando, almejando, chegando a um nível financeiro muito bom. E eu me atrevo a dizer que esse nível financeiro será muito melhor do que de todos os outros meses do ano de 2023. Porque tem um texto bíblico que o Senhor, a Bíblia diz que o melhor ficou para o último, o melhor ficou para o final. João capítulo 2, o melhor vinho ficou para o final, a surpresa veio para o fim. Enquanto está todo mundo esperando o recesso de dezembro, enquanto todo mundo está esperando as férias de dezembro, Deus está dizendo, tu vai trabalhar e vai ganhar e vai ganhar muito no mês de dezembro. Enquanto todo mundo está parando, tu vai estar prosperando. Enquanto todo mundo está indo passear, tu vai estar enchendo a tua dispensa, a tua aljava financeiramente. E o Senhor, ele vai cuidar de tudo. Eu vejo Deus colocando na tua mente uma ideia que ainda não foi executada. Aleluia! Eu vejo Deus depositando sobre a tua vida uma autoridade que ainda não foi exercida. Você vai fazer algo que ainda ninguém fez. Você vai gerar algo que ainda ninguém gerou. E você vai colher benefícios e frutos que ninguém, que ninguém ainda colheu. Sabe por quê? Porque o teu Deus é Deus de novidade. Porque o teu Deus é Deus de recomeço. Porque o teu Deus é o Deus do impossível. Lucas 1, 37, para o Senhor nada é impossível. Ageu capítulo 2, verso 6. Meu é ouro, minha prata. Aleluia! O Senhor manifestará, transbordará, encherá a tua vida financeiramente. Eu estou declarando sobre a tua vida que os teus projetos serão maiores do que aquilo que você planejou. Que os teus resultados serão melhores do que aquilo que você esperava. O Senhor surpreenderá. Oh, aleluia! O Senhor surpreenderá o desejo do teu coração e o teu testemunho vai ser muito abençoado para a glória de Deus.